Olá, você se considera um bom investidor? Sabe aplicar o dinheiro que ganha para multiplicar o patrimônio? No Poder e Negócios deste domingo, você vai ficar por dentro desse mercado. Vai saber a importância dos fundos de investimentos. Como planejar uma aposentadoria mais tranquila? Existem empresas especializadas em gestão de fundos. Nós vamos conversar com o senhor Luiz Fernando Araújo, da Finacap, gestora pernambucana considerada uma das mais tradicionais do Brasil. É às 10 da manhã deste domingo. Até lá!